Fala pessoal, DMD Fan Fórum, mais um videozinho aqui no canal. Olha só, a gente sabe que existem vários shows espetaculares aí do Michael Jackson, né, de diversas turnês, diversas cerimônias que ele foi e tudo mais, mas sempre tem aqueles que acabam nos fazendo nos tornar mais fãs do Michael Jackson, por assim dizer, ou até a gente não conhecia Michael Jackson e acaba virando fã por conta de um show específico, por conta de que tem alguns bem mais populares que outros. Eu reuni aqui quatro shows muito populares do Michael Jackson, que foram os responsáveis por me fazerem virar fã do Michael ainda lá no ano de 2005. E eu acredito que muita gente virou fã por conta destes mesmos shows. Comenta aí embaixo quais shows fizeram você virar fã do Michael, se foram esses também ou se foram alguns outros. E bora lá conhecer! Pra encerrar a primeira parte da turnê Dangerous World Tour, no dia 1º de outubro de 1992, Michael se apresentou para cerca de 90 mil pessoas na capital Bucarest, no país Romênia. No dia seguinte, a emissora britânica BBC exibiu o show na íntegra, com todas as filmagens originárias desta performance. Porém, Michael também vendeu os direitos de exibição deste show para a HBO por 20 milhões de dólares. E no dia 10 de outubro daquele ano, a HBO exibiu também o show. Porém, curiosamente, com cenas de outros shows, de outras performances da Dangerous World Tour, que eles tiveram acesso de algum modo, como as performances de Munique, na Alemanha, Copenhague, na Dinamarca, Londres e Leeds, na Inglaterra, Lausanne, na Suíça e Lisboa, em Portugal. Muitos anos depois, e esse é um dos principais motivos do show se tornar relevante nos tempos mais modernos, é que em 2004 saiu a Superbox The Ultimate Collection. E o DVD com este show, o show com essas edições que a HBO exibiu lá em 92, fez parte do pacote. E ainda posteriormente, em 20 de julho de 2005, quase um mês ali, depois que o Michael foi inocentado, o DVD também foi lançado de modo avulso, fora da coletânea. Porém, pra assistir o verdadeiro show de Bucarest, mesmo, sem interrupções e trechos de outras performances, basta procurar no YouTube aí pra você achar a exibição original da BBC, lá no ano de 92, com todas as imagens certinhas da performance em Bucarest, Romênia, em 1º de outubro de 92, pela Dangerous World Tour, já que o DVD manteve ali as edições que a HBO exibiu na época. Ainda assim, é facilmente um dos shows mais responsáveis aí, por nos fazer virar fãs, né? E nos apresentaram o Michael Jackson como performer, né? Como artista completo, visionário, que ele era no palco. E é por isso que ele está nesta lista aqui. Embora envolto de problemas e conflitos ali nos bastidores, a comemoração de 30 anos de carreira solo do Michael Jackson, né? A 30th Anniversary Celebration, foi um enorme sucesso de audiência transmitido pela emissora CBS, nos Estados Unidos, em 13 de novembro de 2001, com cerca de 45 milhões de pessoas assistindo à exibição, que foi compilado ali em cerca de duas horas de especial. Os shows aconteceram nos dias 7 e 10 de setembro de 2001, e contou com a participação e performances sensacionais de vários artistas, como Usher, Whitney Houston, Liza Minnelli, Destiny's Child, As Lendas, Gloria Gaynor, Dionne Warwick e Gladys Knight, e muitos outros. Porém, são as performances de Michael com seus irmãos no palco, que não vinham a acontecer desde 1984, e também, é claro, as performances solo do Michael Jackson, de suas canções, que são as mais responsáveis por nos virar mais fãs ainda, e conhecer mais o Michael Jackson. Além disso, o Michael ainda dançou The Will Make Me Feel com a Britney Spears, e dividiu o palco com o Usher e o comediante e amigo Chris Tucker, nos momentos mais icônicos aí que se tem no show. Embora anos depois tenha sido revelado que o Michael estava fazendo uso de Demerol nessa época, e também tomando alguns remédios ali para conseguir dormir, inclusive sob o efeito desses remédios enquanto estava no palco, o rei mostrou para o que veio, e novamente desempenhou uma performance excelente. Esse é um dos shows mais populares do Michael, e talvez por ser mais recente, e se torne mais acessível, e é um dos mais responsáveis aí que me fez virar fã, e que eu já conheci também muitos fãs que viraram fãs por conta deste show. Facilmente, o show mais popular da History World Tour, que aconteceu entre 1996 e 1997, é o que ocorreu na capital alemã Munique, em julho de 1997. Aqui no Brasil, o show é um favorito de muitos fãs, pela sua incrível popularidade e tal, que inclusive foi transmitido pela Rede Globo no finzinho do ano de 1997 como especial, que acaba destacando ainda mais o espetáculo aí na memória dos brasileiros. Michael Jackson, a sua noite de Natal vai ser um show! Michael fez duas performances em Munique durante a turnê, uma no dia 4 de julho de 1997 e outra no dia 6 de julho. E algumas transmissões ali da Holanda, Alemanha, e até uma do Japão, que foram exibidas em 2010, e hoje, obviamente, podemos encontrar facilmente esquipadas aqui no YouTube, utilizam em grande parte a performance do dia 6. Porém, com alguns trechos menores, alguns momentos ali, também da performance do dia 4. E também, em grande parte dessas exibições, foi ao ar o trecho mais popular e acreditado a este show, a do Michael pedindo para retirar o inseto ali, para que ninguém pisasse nele, chamando o segurança ali. É exatamente o discurso que ele faz antes do medley do Jackson 5. E que, na verdade, não é em Munique. Na verdade, este show é em Leipzig, também na Alemanha. Mas que viria a acontecer muito depois deste show de Munique, em 3 de agosto de 1997. Quando eu me tornei fã anos atrás, lá em 2005, esse daí era um dos DVDs não oficiais mais fáceis de se encontrar na época. Até porque o YouTube tinha um ano de idade. Então, ele me ajudou muito a se tornar fã, embora não seja uma das minhas performances favoritas do Michael. E, até hoje, é um dos grandes favoritos, um dos concertos favoritos de muitos fãs do Michael Jackson, principalmente aqui do Brasil. Michael iniciou sua primeira turnê solo, a Bad World Tour, no dia 12 de setembro de 1987, em Tóquio, no Japão. Porém, a performance mais marcante que viria a impactar ainda mais nós, muitos anos depois, foi uma performance transmitida por uma emissora japonesa, chamada Nippon TV, de um dos cinco concertos que o Michael apresentou em Yokohama, naquele mesmo mês de setembro. O show do dia 26 de setembro foi transmitido pela Nippon TV, a emissora japonesa, foi amplamente divulgado e levado adiante por muitos e muitos anos. Até chegarmos à era do DVD, novamente quando eu me tornei fã, era um dos DVDs mais fáceis de ser encontrado, mesmo não tendo sido lançado oficialmente até hoje. E ainda ele veio a ser lançado de modo independente, por um selo não oficial da Sony, inclusive com as sequências das performances tudo embaralhada. Embora neste show o Michael ainda apresente algumas faixas da sua era The Jacksons, como Things I Do For You, Shake Your Body Down To The Ground e Love It You One, que nem faziam parte de sua carreira solo, por assim dizer, este é um dos melhores shows do Michael em questão de desempenho vocal, performance no palco, coreografia e tudo mais. E fez parte da formação de fã de muitos fãs do Michael Jackson até hoje. Também se pessoal gostaram dessa compilação, claro que isso é baseado na minha opinião, os shows que me marcaram mais. Mas comenta aí embaixo quais shows fizeram você se tornar fã do Michael Jackson. Foram estes mesmo ou teve mais? Comenta aí pra gente poder debater que vai ser bem legal. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que seria de bom grado, na verdade, pra ajudar nós aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Obrigadão! E aí Obrigado.